Ous, ai ai, então, eu estou aqui, gente, no Toca Life World, já criei meus personagens, já criei tudo, então bora lá, o relógio Estamos aqui no Toca Life World, e conseguimos ver, olha só quantas coisas tem aqui E aqui no jogo, eu sou rico Ai gente, é muito legal, olha só, tem até uma estação de trem Tem bastante atualizações, tem um campo de futebol, e temos, acho que só essas duas coisas E essas novas casas aqui, essa é aquela lá de cima do morro, essa aqui que parece um restaurante E essa aqui parece um lugar de, uma escola, sei lá E essas são as novas casas, e agora nós iremos para, a gente vai conhecer, só não vamos poder ir nas casas Primeiro, vamos começar pela estação de trem, bora lá Estamos entrando, carregando Vocês estão vendo esse Play Mods aqui escrito? Procurem esse coisa, esse não tem no Play Store, é só no Shoromi, sei lá Aí é só pesquisar por Play Mods, aí você vai conseguir baixar Vamos lá, vai, 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 nossa, só que coisa demora, hein Isso vai acabar, ah, já deu Então, eu vou pôr alguns personagens meus aqui, ó, pra mostrar Eu vou pôr a minha prima Júlia E eu vou pôr, é, vou pôr eu, cadê eu, cadê eu Ih, não, não Não, ah, eu nem vi, eu Aqui, ó A gente vai sozinhos, porque a gente mora lá na Bob City A gente vai morar lá na Bob City Então, a gente só tem que pegar nossos tickets, ó, de trem, ó Agora a gente vai entrar no elevador Bora lá Estamos descendo, descendo, descendo Gente, desculpe pelas risadas Peraí, pronto Cadê o elevador, gente? Ah, tá, o elevador tá aqui Eu achei que o elevador quebrou lá em cima Aqui o trem, ó Vamos pegar o trem Meu pai do céu, pois o trem tá andando Para, para Pronto Olha, a gente vai entrar no trem, porque ele já chegou Bora A gente vai entrar na área VIP Aqui, ó, vamos entrar aqui Estamos aqui, ó Vou dormir Olha a gente dormindo, vai O trem tá andando Tem um menino que não Que tá muito triste Ó, ele tá chorando agora Calma, menina Porque você vai ficar tranquilo Fica tudo bem Meu, olha só A gente tá dormindo A gente tá dormindo, ó A gente tá dormindo, ó Na cama Mesmo Eu acho que isso é um bug Tenta fazer Não tô com a live Meu, eu tô voando Tô no trem Ai, gente Eu entrei na cara Na coisa do moço Meu Deus Deixa eu sair E finalmente Chegamos ao final da estação Agora A gente vai pro ginásio Vamos jogar isso fora mesmo Vamos jogar no trilho Bora Agora Bora lá Vamos aqui no ginásio Vamos começar Por baixo Ai, ai Ai, ai Ai, ai Chegamos Vai começar o jogo Vamos por algumas pessoas Que vai ter que ser o jogador Ele 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 São Paulo Finge que esse time aqui É São Paulo Ixi Não só tem uma roupa E agora Ah, tem uma roupa mini, ó Que fofinha Acho que não deveria ter pegado essa roupa Mas que já tava lá embaixo, gente Porque eu não peguei pra nada Ah, tinha mais roupas pra cá, ó Ai, gente Vai pegar esses mesmos Vamos lá Vamos pegar eles mesmos Ai, espera Não, não, não Ai, meu pai Isso tá muito difícil Ai Vai, 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 vai Pegar o outro aqui, ó Vamos lá, gente Bora pôr as roupas São Paulo São Paulo São Paulo Vai, São Paulo A equipe São Paulo Equipe São Paulo E o São Paulo Vai jogar com Palmeiras Porque tem a roupa verde Palmeiras é um porcão Meu Deus O homem tá com a roupa vermelha Vai Querida Tô muito feliz Essa mulher é louca Sai, mulher Por favor Meu Deus Cadê o homem? O homem aqui Ai, a gente precisa de mais um Aqui, ó Você Equipe São Paulo Versus equipe Palmeiras Odeio Palmeiras Pronto Agora 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 todos os jogadores Pro elevador Rápido Porque o jogo já vai começar Vocês também Seus feios Se você Se é palmeirense São Paulo Dá um Joinha ali Ai, ai, ai Ixi Será que eu já tava no primeiro andar? Ah, eu tava no primeiro andar Vai Subindo 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 Chegamos Hora de começar o jogo Sai Sai Agora já vai começar Atenção, jogadores Entrando Aqui, ó Palmeiras De um lado São Paulo Do outro Vai, vai, vai Bora lá Cadê a bola? Aqui a bola Vai, bora lá Opa Peraí Eu tenho que Pôr aqui Zero a zero, né Porque ainda Vai começar o jogo Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu A bola é minha Você não vai É minha Não Ai, não Sem querer eu jogo E Gol Do São Paulo Meu Deus do céu Gente Aqui, ó Esse aqui verde Peraí Gol do São Paulo Yeah É Aqui é a bola Vai Agora a bola é minha Ai, meu bem Vocês foram pra fora Yeah Puxi 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 Errou Errou Pega a bola lá Meu Jogou Vai Não Gol do Palmeiras Ah, eu tenho que Deixar aqui, ó Tá bom Ai, meu Deus É futebol Aí, marcou o gol Marcou o gol Agora Vai, vai Chuta Vai, vai Chuta no gol Aê, peraí Gente Eu esqueci que precisa de um goleiro Aqui Esse vai ser o goleiro daqui E esse vai ser o goleiro daqui, gente Já tava crescendo Gol 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 do São Paulo Mais um tempinho E agora Do São Paulo Tem que ganhar dessa vez Vamos ver quem vai ganhar Cadê a bola? Meu Eu deixei ela ali Vai Vai Cadê a bola? Aí, jogou Jogou Ui Nossa Quase saiu Aqui, ó Vai Joga Gol Não Gol nada Quer dizer Gol E o vencedor É São Paulo Adeus E esse foi o jogo De São Paulo Voltamos Logo Logo E eu sou Lilami Lilami Ai Lilami Tchau Agora a gente vai ter que sair Meu Eu não Eu não fiquei E agora, gente Eu esqueci de pôr eu Pra torcer pro São Paulo Mas Isso foi legal Foi legal Esse futebol Bom Se Se tiver um palmeirense aí Vai ser Você não vai gostar Mas se tiver um São Paulino Talvez Tem muitas coisas que Tem aqui por Toca Life World Espero que Vocês gostaram Do vídeo De hoje Bom, na verdade Acho que vamos Ah, vamos Acabar Então Acabaremos por hoje Mas logo logo Teremos mais vídeos Porque amanhã Eu tenho escola Tchau Pessoal Deixa um like No vídeo Tchau Pessoal Pessoal Tchau Tchau Obrigado.